Vou pegar a sua mão e te levar pra bem longe daqui E ao invés de chorar, vamos lembrar dessa distância e começar a rir Sei que tá difícil agora, mas toda essa demora prometo recompensar E quando chegar a hora, vai ter certeza que valeu a pena esperar Você me fez mudar